Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão no Excel. E no vídeo de hoje nós vamos atender a pedidos, em especial o pedido do Factal Mechatronics. Será que é um pedido ou uma medida? Vai o vídeo pra você, equipe tu. O pedido pra gente de como fazer o Instagram no Excel. Então é justamente isso que nós vamos trabalhar no vídeo de hoje. Só com o Paulo a vinheta aí pra gente começar a brincadeira. Meio que tá caimado o saco. Então vou mostrar hoje pra vocês três formas da gente fazer o Instagram pra agradar o nosso querido Factal Mechatronics. O jeito mais simples que eu tenho, pessoal, é vir aqui, ó, dentro de arquivo, opções. Nós vamos ter aqui dentro dos suplementos, basta eu clicar em ir. E eu vou ter aqui, ó, as ferramentas de análise, que é uma série de ferramentas estatísticas que eu tenho dentro do Excel. Vou dar um ok, que eu posso trabalhar. Então basta eu vir aqui depois na aba dados, ó, análise de dados. Vai abrir esta tela. Calma que agora uma hora vai. Aí. Vai abrir esta tela aqui, onde eu posso, ó, fazer diversos tipos de análises. Hoje eu vou mostrar uma das formas de fazer o histograma, é justamente selecionar aqui o histograma, ó. Indicar para o Excel qual que é o intervalo de entrada que você tem nos valores que você quer aplicar o seu histograma, ó. Então se eu selecionar esse conjunto e der um ok simplesmente, aqui não tem rota, Se eu der um ok, ó, ele vai gerar a minha base estatística e selecionar e plotar um gráfico, ó, inserir. Você clica no 2D, vem aqui, ó, automaticamente ele vai plotar um histograma e você pode utilizar isso de forma bastante rápida, tá? Não é o nosso caso. Eu vou distribuir os meus valores em determinados intervalos de frequência. Quantos valores eu tenho em determinadas faixas e colocar isso dentro de um gráfico de barra, como eu coloquei ali na ferramenta de análise. Então eu vou colocar aqui, ó, o primeiro elemento é a minha amostra. Então como é que eu faço para determinar a quantidade de valores que eu tenho? Fórmula, contar, número, certo? Dentro desse conjunto de dados, ó, ele vai contar quantas amostras eu tenho. Como eu preciso distribuir isso em uma determinada classe de valores, né? Eu preciso saber onde que tem o mínimo e aonde que eu tenho o máximo. Então basta eu aplicar aqui no caso do mínimo, ó, a fórmula mínimo. Então eu venho aqui e seleciono o mesmo intervalo de dados, ó, e tenho aqui a fórmula do máximo para achar o máximo valor que eu tenho na minha base. O que que falta eu estabelecer aqui, pessoal? Os intervalos que eu tenho na minha base. Então basicamente eu não vou entrar em detalhes porque eu não sei também, não sou economista. Existem duas formas de você definir a quantidade de classes para você montar o seu histograma ou a sua distribuição que você quiser. Que é, segundo o nosso querido Haroldo Torres, um abraço para o querido Lorde do Pesed. Eu tenho aqui a rega de Scott e a rega de raiz quadrada. Se vocês quiserem entrar em mais detalhes, o Google tá aí, fiquem à vontade. Eu vou utilizar aqui a rega da raiz quadrada. Igual raiz, ou seja, eu vou tirar a raiz quadrada da quantidade de pontos amostrais que eu tenho. Então vou selecionar aqui, ó. Como eu não posso trabalhar com um número quebrado, pessoal, eu tenho que pegar esse 16, arredondar ele para cima ou para baixo, certo? Basta você vir aqui antes do raiz, ó, e colocar uma fórmula, ó, int. Olha aqui que legal, ó. Arredonda o número para baixo até o número inteiro mais próximo. Mas se você quiser arredondar para cima, você utiliza outra forma que é arredondar para cima. Inteiro da raiz de 2, se eu fechar, pau. Essas 16 vão respeitar qual intervalo de separação, botão? O que é o que eu chamo aqui de incremento. O valor máximo menos o valor mínimo. Então com isso eu estou determinando a amplitude do meu conjunto amostral e vou dividir pelo número de classes que eu tenho. Deixa eu colocar em percentual aqui só para ficar padronizado igual aos demais. 1.54. E agora sim eu vou construir a base para que eu consiga fazer um gráfico como esse daqui, ó. Tá vendo? 1, 2, 3 e assim por diante até o 16, certo? Opa, opa, opa. Mas você concorda comigo que o primeiro intervalo vai ser o quê? Vai ser o mínimo mais o incremento que eu determinei. E o da fórmula seguinte? Vocês concordam comigo que é o valor anterior mais o incremento determinado. Só que aí eu tenho o quê? Que fixar. Então eu vou dar o Enter, ó. Se eu arrastar essa fórmula para baixo, eu estou construindo as classes de valores. O primeiro é o único diferente que eu tenho. Eu preciso determinar quantos valores eu tenho abaixo de 8.93 negativo. A gente já trabalhou isso naquele vídeo de operações Cs. Olha que legal. A bateria está acabando. Espero que o vídeo dure até o final. Agora que a gente já tem todos os intervalos mapeados, eu preciso contar quantos valores eu tenho dentro desse intervalo. O pessoal que explica o histograma desse formato aqui acaba utilizando o quê? A fórmula de frequência utilizando uma fórmula matricial junto. Como eu acho um pouquinho complexo da gente explicar isso agora, eu vou fazendo um jeitão mais porco, um pouquinho mais rápido aqui, para que a gente consiga entender essa explicação. Basta eu utilizar uma fórmula que a gente já aprendeu, que é o quê? Conte Cs. Então, neste intervalo aqui, meus queridos, eu vou contar quantos valores são, entre aspas, menor ou igual, coloco o E da dupla sertaneja, ao quê? A este critério aqui, certo? E fecho. A partir da segunda, o que eu vou fazer? Neste determinado intervalo de critérios, eu vou contar quantos valores são maiores. Então, notem que eu não coloquei o igual, porque o igual já está encaixando na classe anterior. Isso fica a critério dos senhores. maior que o quê? Que esse mínimo aqui, ponto e vírgula, e nesse mesmo intervalo de critérios, ele tem que ser o quê? Menor ou igual ao critério que eu estou falando no momento aqui, que o 7,39. Beleza? Olha aí. E se eu arrastar isso para baixo, pessoal, ele vai me dar a quantidade de valores que eu tenho. Tem gente que gosta de fazer isso por célula matricial, mas acho que a forma mais fácil que tem é utilizar o quanti Cs. Se eu plotar um gráfico de barras em cima desse aqui, dessa análise, ele vai criar aí um gráfico muito semelhante, e a gente fecha a segunda forma de se montar o histograma. Olha aqui, deixa eu jogar aqui em cima para não ficar em cima da minha cabeça peluda. E se você tem a versão 2016, olha que legal, deixa eu arrastar isso para baixo, você já tem isso pronto. Então, se eu selecionar toda a minha base, vir aqui no inserir, e vir aqui, não no gráfico de coluna 2D, mas sim no gráfico, inserir gráfico de estatística, está vendo aqui, eu posso inserir um gráfico de histograma, olha lá que legal, automaticamente ele vai plotar o meu histograma na minha análise, sem eu precisar ficar definindo a quantidade de classes, ou ficar entrando lá no modo de habilitar os suplementos. Você não gostou da quantidade de classes que tem aqui embaixo? Não tem problema, basta você clicar com o botão direito, formatar eixo, ele vai abrir, infelizmente a minha jaca está na frente, ele vai ter aqui ó, largura e número de compartimentos, que era o 16 compartimentos que foi o que a gente calculou, e deu um enter, olha lá que legal, aqui atrás ele vai plotar isso em 16 compartimentos. Ou se você quiser, você pode trabalhar com a largura do compartimento, que nada mais é do que aquele valor de incremento que a gente calculou no histograma. Beleza? Então essa é a terceira forma, acho que é a mais simples que tem de você colocar aí meu cara, ou minha cara, factal mecatrônica, você escolhe qual que é a mais fácil. Um beijo nas meninas, um chute nos meninos, mandem sugestões, xingamentos, o que vocês quiserem para o nosso canal, para a gente conseguir publicar. Beleza? E até a semana que vem. E aí 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 Tchau.